E você já sabe como é calculado o valor do corte manual da cana-de-açúcar? Olha, não é uma conta fácil não. E nós fomos até São Luís do Iquitundi, na usina Santo Antônio, para descobrir. E vamos te contar agora como é feito esse processo. Um trabalho que exige esforço, matemática e muita confiança. Parte da remuneração na colheita manual de cana-de-açúcar em Alagoas é feita por produção. E o cálculo tem que ser bem feito, como revelam experientes colaboradores da usina Santo Antônio, em São Luís do Iquitundi. Roberto dos Santos, cortador de cana, disse que já chegou a cortar 30 toneladas em um único dia. O valor é calculado pelo fiscal agrícola Eri Belton Ferreira, com o auxílio de uma braça. Isso aqui é uma braça de cana, 2 metros e 20, o pessoal usa muito isso aqui no campo, que é para poder saber quanto é que o cortador de cana está fazendo por dia. Ele vai medindo aqui a braça, 2 metros e 20. E o Eri Belton aqui, que é o cabo aqui da turma, vai explicar para a gente. E o Belton, o Alberto está cortando ali, deixa eu falar com ele. E o Alberto, você me contou o seguinte, deu 18 quilos, é isso? Deu 18 quilos. Ele veio aqui e deu 18 quilos? Foi, ele fez a média e deu 18 quilos. Aí 18 quilos, para ele saber quanto é que você pesou num dia, ele vai fazer a conta e vai explicar para a gente, né? É, vai explicar para a gente. 18 quilos está bom? É uma média boa? Está bom. Você já teve média maior ou menor? Teve maior. Já foi de quanto sua média maior, assim que você lembra? A maior foi 30 quilos. 30 quilos? Já foi muito. E a menor? A menor, 26 quilos, 24, 25 e... E aqui deu 18? Aqui deu 18. E quanto é que... Vamos aqui, Eri Belton. Explica para a gente. Aqui então, aqui é uma braça. É, uma braça. Tem quanto? 2,20. Essa aqui é boa, quer dizer? É, ela é de alumínio. De alumínio? Olha, não pesa não. Aí o Zé Roberto, eu vou medir essa cana dele até a hora dele parar. E Belton explicou como cada braça, que corresponde a 2,20 m de comprimento, vai ajudar a fazer a medição da cana. Então isso aqui, só para explicar, isso aqui é uma rua? É uma rua que já é outra. Então, a terceira são sete ruas dessas. Então ele fez uma rua. Então na rua ele junta a cana aqui? Toda aqui. Aí quando eu for medir, aí eu vou contar as sete ruas dele e vou medir essa vara aqui, 2,20 m. Vamos ver que ele cortou 70 varas dessas. Entendi. Então vamos lá, você mediu a vara, mostra aqui para a gente. Vou mostrar como é. A gente fazia o peso aqui. É nesse estilo aqui. Tá. Uma. Vamos lá. Duas. Três. Aí chegou no final, deu 70. Entendi. Aí eu vou aqui, 70 varas dessas vezes sete ruas que ele cortou. Vai ser 90 varas. É, aí eu vou fazer pelo peso que eu disse a ele, 18 quilos é o peso da cana. A Zé Roberto ganhou 8 toneladas e 86 quilos. Tá, agora como é que você encontrou 18 quilos, que até agora eu não vi? Eu entendi como é realizada a medição. Roberto cortou 70 braças em sete ruas, o que resultou em 490 varas colhidas. Depois disso, Eri Belton me explicou como essa quantidade de braças corresponde a quase 9 toneladas de cana. Então aqui, só pra gente demonstrar, você amarrou aqui. Isso, amarrou aqui, tem monta de cana, pesando. Pesou o montinho, segura aqui pra mim. Aqui é só uma demonstração, porque ele vai fazer amarrar uma... Amarrou aqui. É, pesou, vamos ver que deu 15 quilos. Aí pesa outro fechinho, deu umas 15, ali vai até terminar. Aqui vai fazer na balança, ó. Isso, nesse estilo aí. Eita, aqui. É. Já deu errado aqui, ó. Deu quanto aqui? Você vê? Ela tá bem empoiadinha, tá aradinha, tá no chão, né? É, deu quanto, só pra entender, deu quantos quilos aqui? Aí, né, pesou aí 5 quilos. 5 quilos, né? Depois da pesagem, com a quantidade correta de cana, as 490 braças colhidas por Roberto são multiplicadas por 18 quilos. O resultado dessa conta determina quanto o trabalhador vai receber. Esse é um trabalho experiente e baseado na confiança entre cortador e fiscal. Quanto que você faz há quanto tempo isso? Nós estamos já com 18 anos aqui na empresa. Então, trabalha aqui, ó. A braça, que ele chama de vara, a balança e a calculadora. Calculadora, pra dar a decisão dele de tarde. Quanto ele cortou a tonelada, quanto ele ganhou dinheiro. Entendi. Aí tudo tem que passar pra ele. É, né? É. Zé Alberto, vem pra cá. Vem aqui. Aí, Zé Alberto, você vai aqui, o fiscal, você tem que confiar nele, né? É, eu confio nele. Tem muito. Confia, né? É. Somou ali. Somou ali a conta tonelada deu. Aí eu me conformo. Hoje, pela sua conta, pela conta dele, aí vai dar 8 toneladas. Vai dar 8, 800. Se eu tiver 7 aqui, aí vai dar 105 reais que ele vai ganhar. Fora o que ele já ganha, normal ou extra. Esse é o extra. É. 105, é. No final do mês aí, dá pra tirar quanto? Rapaz, batendo 70, 7, 8. Tá pra tirar mil e pouco. A mais? Pro Kizena, que agora a Alzinho tá pagando pro Kizena, né? Ah, entendi. Tá pro Kizena. Então dá... O mês completo dá 2 mil e um pouquinho. 1 mil e 3, 2 mil e 4, 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 2 mil e 5. É, ele tira no meio. É, ele tira no meio.